E você, então você fez o High School lá? É, eu fiz o último ano. E aí, como é que é o High School lá? Essa maluquice que você vê nas séries mesmo? Então, teve um pouquinho. Era em qual cidade? Chama Santa Bárbara. Fica na Califórnia. Fica de Los Angeles, fica uma hora e meia, assim. E aí, é maluquice, assim. Coisa de filme, é. Tem um pessoal com armários. É coisa bem de filme mesmo. Os caras de futebol americano e tal. As meninas andam de roupa de cheerleader na escola. Tinha, tinha, tinha. Caraca, que doideira. Aí eu, por ser brasileiro, ah, joga lá futebol. Não jogo futebol, sabe? Mas você, tipo... Mas existia um isolamento dos estrangeiros, assim, algum do gênero? Então, a escola era bem receptiva. Então, tinha um clube que eram os estrangeiros que estavam fazendo aula lá. E aí, tinha o alemão. Não tinha nenhum brasileiro lá de intercâmbio. Tinha o alemão, tinha um pessoal da França, assim. Assim, tipo, era bem inclusivo, assim. E não tinha bullying. Não porque eu via ou não fizeram comigo, sabe? Não botaram você no armário? Não colocaram no armário. E não tinha muito caso lá. Porque você podia contar uma história. Mais uma história. Botaram você no armário, é. O máximo que teve lá é que eu fiz uma promessa enquanto estava no intercâmbio, que eu não ia cortar o cabelo. Um amigo. Um amigo aqui no Brasil. Eu fiz essa promessa lá. E aí, eu deixei o cabelo crescer durante o intercâmbio todo. Só que eu tinha uns problemas de estresse. E meu cabelo caía. Tinha umas cascas. Era, psoríase. Tá. Uma psoríase ferrada na cabeça. E tinha umas falhas na minha cabeça. Então, eu ficava com o cabelo todo ruim, assim. Tudo irregular. E aí, eu comecei a usar toca e tal. Mas aí, o pessoal lá... Algumas pessoas de longe eu escutava falando do cabelo. Mas você não ia cortar o cabelo? Não, eu não cortei. Eu não cortei. Eu cortei quando eu voltei, só. Entendi. Então, tem que ter os primeiros vídeos do meu canal, eu andando na rua, e dá pra você ver meu cabelo todo cagado, assim, sabe? Eu não cortei o cabelo. Mas é por causa de estresse isso? É. Por causa do estresse. Mas você tá muito estressado lá? Hã? Tá muito estressado lá. Ah, é... Isso eu tive antes. Ah, tá. E aí, manteve lá. Entendi. Um bom tempo. Até lá, eu tratei. Não tive mais esse problema, mas o cabelo não... E pra morar lá, você morava sozinho? Ou era em um alojamento? Era uma família, né? Uma família que, no caso, eu tinha mãe, pai, irmã e irmão. Aí, eu ia pra escola... Eu entrei como se eu fosse um filho mesmo, e aí você vai todo na rotina deles, assim. Na mesma escola dos filhos deles? É, na mesma escola da filha, porque o filho era bem mais novo. Ah, tá. E é na rotina deles, assim. Comer a mesma coisa que eles... Você jantava na mesa com eles? É. Pô, que legal. E tinha os cafés da manhã, porque acabei com ovo? Tinha, né? No final de semana, pelo menos, tinha. Comer um pra cacete. Você ia no iHop? Eu fui umas duas, três vezes. É porque a minha família, eles comiam. Uma família típica americana, assim, mesmo. Só que eles eram mais de boa. Então, por exemplo, eu voltei mais magro do que eu fui. Porque na escola eu tinha aula de corrida também. Tá. Mas fazia, então, exercício lá? Eu fazia, fazia. Porque era obrigatório. Não sei hoje em dia como que tá. Mas pra você validar seu ano no Brasil, você tinha que fazer matérias obrigatórias. Você tinha que fazer história, biologia, uma língua, que seja, você podia fazer francês, espanhol. Eu fiquei com inglês mesmo. Alguma atividade física. Eu não lembro agora certinho quais eram as matérias. Mas... Você já jogava nessa época? Já. Já. Até que eu comprei um Xbox 360 e meu irmão ficava jogando o tempo todo, sabe? Eu já jogava. E a escola lá era que nem essa escola que a gente vê em filme, que é, tipo, gigantesca. Tem quadra, tem porra toda. Tem o refeitório. Tem, tem. Mano, é enorme. É enorme mesmo, assim. E é público. Escola pública enorme com campo de futebol americano, piscina. Que foda. Campo de beisebol. Aí é quadra interna. Campo de beisebol. Cat é... Ah, tinha campo de beisebol. De beisebol. Eu de futebol americano. É muito grande. Eu poderia escolher fazer essas aulas se eu quisesse, sabe? Mas eu comecei fazendo natação. Aham. E é no... Você tem uma ideia lá, grade escolar, é todos os dias você faz a mesma aula. Então, se você tem uma grade escolar, são seis matérias, se eu não me engano, você tem todo dia seis matérias na mesma ordem. Uhum. Durante um semestre. E aí, no meio do ano, você pode trocar. Uhum. E aí, eu escolhi fazer a mesma natação. Só que era no meio... É, cansatinho. Era no meio do dia. Então, eu tinha, sei lá, seis minutos para chegar, me trocar, pular na água, fazer a natação. Aí, depois, eu tinha que me trocar de volta para ir para a aula de biologia. Tudo molhado, cagado. Aí, eu troquei para outra aula. Eu fiz aula de marcenaria lá também. Legal. Fiz uma cadeira. Na serra, tudo. Você ainda sabe fazer essas coisas? Não? Não lembro. Não teve aula de cerâmica? É, pode ter. Tem gente que tem, né? Que não é forte. Cada escola tem umas coisas diferentes. Lá, tinha aula de jazz também, tipo, bateria e música. Tinha um clube de Glee lá, o povo cantando? Mano, tinha vários clubes. Tinha um clube lá que eu só cheguei e vi de longe. O pessoal ficava jogando Smash. Smash Bros? O jogo? É? Pô, esse aí era um clube bom. Esse aí é um bom. O pessoal ficava, tipo, porque assim que acaba a aula, ficam as salas todas vagas. E é quando os clubes se reúnem. Tem clube de... Eu não fui muito atrás de todos os clubes. Inclusive, tinha o clube que eu falei dos estrangeiros. E aí, tinha um dos clubes que eu sempre passava na frente da sala e tinha um pessoal jogando Smash, a sala lotada e um telão, assim. E Smash é muito bom. O pessoal colocava projetor, assim, na... Na faculdade, eu jogava Smash com os meus amigos lá. Era muito bom. E era, tipo, assim... Um telão, assim, também? Um saiu e o outro entra. Não. A gente tinha uma ludoteca lá que... Ah, entendi. ...jogava lá. Mas é muito bom jogar Smash. E aí, era, tipo, um clube de Smash. E aí, a escola permite, porque não tá mais usando as salas e o pessoal é tudo muito, sei lá, certinho, assim. Não quebrava as coisas. Tudo muito de boa. Você não pensou em voltar depois, não? Voltar pra lá pra morar. Eu cheguei a encontrar minha família depois de, sei lá, seis anos. Eu viajei com meu pai pros Estados Unidos e eu encontrei com eles de novo. É muito estranho ver o meu irmãozinho, que tá maior que eu, enorme. Caralho. Jogando futebol americano, né? É, então. Vem aí, Phelps, tudo bem? É mais estranho. Mas eu passei um dia com eles lá, mas pra morar, assim, eu não sei. Eu acho que eu não moraria lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.